Olá mais uma vez aqui para continuar estudando interface do Blender e vamos falar de uma ferramenta bastante útil a gente usa bastante para fazer modelagem 3D que é a ferramenta knife ferramenta knife que é uma faca de corte tá você pode acessar ela pela tecla de atalho K apertou K você já tem a ferramenta ou você pode vir aqui na ferramenta propriamente dita e clicar nesse botãozinho aqui do menu à esquerda tá então o que a gente pode fazer com essa ferramenta se eu apertar K por exemplo estou aqui eu vou por exemplo fazer um corte aqui nas minhas edges tá nas arestas então como que eu faço eu clico com a tecla K selecionei uma faquinha ferramenta de faca de corte posicionando eu quero criar um vértice a cliquei segurei arrastei aí eu escolho onde eu quero posicionar esse outro vértice ó cliquei criei uma vértice nova uma vértice velha ali embaixo se eu quiser por exemplo continuar o corte eu posso trazer para cá posso posicionar por exemplo para cá para cá e vou criando cortes ó de repente eu termino o corte o corte aqui tá eu cliquei com o botão direito do mouse ele desfez a operação tá é um padrãozinho do 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 blender eu vou clicar na faca de novo cliquei selecionei cortei aí eu vou selecionar para cá ó cortei você viu que eu dei um corte e ela pegou um pouquinho fora porque eu cliquei fora eu posso cortar e também criar um vértice vai ficar perdido aqui eu não quero isso eu quero apenas clicar cortar diretamente no ponto certo então eu crio a ferro clico com cá seleciona a ferramenta faço corte aonde eu quero ó cliquei cortei ok cortei sempre utilizando o botão esquerdo do mouse para que a operação ocorra com sucesso ok por exemplo eu quero fazer um corte aqui e terminar o corte então eu vou a por exemplo posicionar a faquinha faço corte criei uma vértice nova criei uma outra vértice nova cliquei criei uma nova cliquei cliquei fechei basta pressionar aqui enter e eu mantenho corte ok pressionando entre você mantém o corte aí você tem realmente o corte que pode ser editado tá por exemplo posso selecionar agora as faces diferentes do que ela tinha anteriormente e posso fazer a edição a partir desta face por exemplo tá vendo ó eu posso fazer eu tô apertando a tecla é para fazer a extrusão beleza então é uma ferramenta muito muito útil por exemplo você vai criar uma boca do personagem provavelmente você vai usar bastante a orelha por exemplo né os olhos você vai usar bastante é esse tipo de ferramenta para você fazer esse tipo de modelagem tá então espero que você tenha gostado para ti que tá faça corte no objeto não tem importância de ficar tortinho faça importante você treinar usar a ferramenta para memorizar e hora que você precisar você precisa procurar onde é que tá aula onde é que tá ferramenta fica perdido por isso que é importante treinar cada passo cada aula é brincar com a ferramenta para que você consiga memorizar porque a hora que a gente for modelar você já não precisa ficar perdido procurando qualquer ferramenta que você vai utilizar que às vezes na modelagem talvez eu não te fale com a ferramenta que eu tô utilizando ok sucesso te encontro na próxima aula e aí